Fala GECISTA, beleza? Vamos resolver mais questões de Institutos Federais. Baixe o material, tem um link, você baixa o material, está fixado aí nos comentários, você baixa o material e acompanha as aulas. Então vamos para a resolução das questões. Então vamos para a questão de número 1 que diz o seguinte, a quantidade de óleo de um reservatório que inicialmente estava vazio varia com o tempo e horas, conforme essa lei, Qt é igual a menos 4 vezes t² mais 12t. Em quanto tempo voltará, o tanque voltará a ficar vazio? Beleza, então vamos para a solução aqui. Para ele voltar ao vazio, o Qt tem que ser igual a zero. Pronto, então vai ficar o seguinte, se o Qt é zero, vai ficar zero, é igual a menos 4t² mais 12t. Agora, eu vou simplificar, todo mundo aqui eu vou dividir por 4, então todo mundo aqui eu vou dividir por 4, aqui vai ficar zero, 4 dividido por 4 vai dar menos t² mais 4, 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3t. Organizando isso aqui, como equação de segundo grau, fica menos t² mais 3t, igual a zero. Observa que agora eu posso colocar o t em evidência, t que multiplica menos t mais 3, é igual a zero. Observa que eu posso ter o seguinte, um t vai ser igual a zero, t é igual a zero e o outro menos t mais 3, igual a zero. Esse aqui vai ficar menos t, é igual a menos 3, multiplico por menos 1, multiplicando por menos 1, isso implica dizer que o t vai ser igual a 3 horas. Então, em quanto tempo o tanque voltará a ficar vazio? 3 horas. Cabarito, letra E. Vamos lá, vamos para a questão número 2. Qual a quantidade de cerâmica que deve ser usada para revestir uma quantidade retangular de 10 metros de comprimento com um trevilgulador de altura, sabendo que cada cerâmica tem a forma de um quadrado? Vamos lá, vamos para a solução. Ele quer saber a quantidade de cerâmica que eu coloco nessa parede. Então, você tem aqui uma parede, olha, ela tem um comprimento, tem essa altura aí. O comprimento é 10 metros e a altura é 3,2 metros. A cerâmica que eu vou colocar, ela tem o formato de um quadrado, ela tem 20 centímetros de lado. Ela vai ter 20 centímetros aqui também. Agora, para eu saber a quantidade, eu tenho que saber a área dessa, desse quadrado e a área desse retângulo. Só que as unidades estão diferentes, eu vou converter para centímetros, porque a menor unidade aqui, que é a minha cerâmica, está em centímetros. Então, eu vou pegar e multiplicar por 100. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Então, é só multiplicar isso aqui por 100. Então, vai ficar 3,2, que é 32 sobre 10, vezes 100. Corta, corta, vai ficar 320 centímetros. Então, a altura, 320 centímetros. O comprimento aqui é só multiplicar 10 vezes 100. Centímetro, né? Porque eu estou convertendo para centímetro, que vai dar mil centímetros. Beleza? Então, ficou 10 vezes 100, acrescenta dois zeros, deu 10 mil centímetros. Beleza? Agora, a área disso aqui, a área dessa parede, é a base, que é 10 mil, não, mil centímetros, né? Mil centímetros vezes 320. Beleza? Então, a área da parede vai ser igual a 320, né? 320 acrescenta um, dois, três. Acrescenta três zeros. Um, dois, três. Centímetros quadrados, o que agora eu converti para centímetro. Então, isso aqui vai dar 320 mil centímetros. Beleza? Agora, eu vou calcular a área desse retângulo. Isso aqui vai ser a área, desculpe, desse quadrado. Então, a área, vou colocar a área da cerâmica. Então, a área da cerâmica vai ser igual a 20 vezes 20. Do revê dor dá 4. Como se tivesse 10 vezes 10, dá 100. Acrescenta dois zeros, 400 centímetros quadrados. Então, para saber a quantidade de cerâmica, é só pegar a área da maior e dividir pela área da menor, centímetro por centímetro por centímetro, é corta zero com zero, corta zero com zero. Então, a quantidade de cerâmica vai ficar 3.200 dividido por 4. Então, a quantidade de cerâmica vai ser o quê? 32 por 4 dá 8. Essa reta dois zeros. Então, vai dar 800 cerâmicas para cobrir essa área. Tem 10 de metro de comprimento por 3,2 metros de altura. Então, gabarito, letra E. Beleza, vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela diz assim para a gente. A área retangular pode ser indicada por 3x³ menos 5x² menos 12x mais 50. Tenta dizer que a área desse retângulo é isso. O comprimento é x² menos 4. Aí, o comprimento já está sendo apresentado. E a largura, L, conforme a figura. Qual a expressão que indica a largura? Então, vamos lá. Vamos calcular a largura. Então, para calcular isso aqui, vou fazer a solução. Que você vai ver que vai estar na divisão de polinômios. Então, vai ficar o seguinte. A base vezes a altura. Então, a base, que é x² menos 4. Vezes essa largura aqui, que é a altura, vai ser igual à área. Que é 3x³ menos 5x² menos 12x mais 20. Beleza. Observe que isso aqui vai ficar L igual a tudo isso aqui. 3x³ menos 5x² menos 12x mais 20. Isso tudo vai ser dividido por x² menos 4. Então, vou fazer essa divisão de polinômios aqui. Vamos lá. Vai ficar assim. 3x³ menos 5x² menos 12x mais 20. Isso tudo dividido por x² menos 4. Beleza. Agora, observe o seguinte. Eu tenho que alcançar o maior expoente que tem aqui. Observe que eu tenho x3, x2. Então, eu tenho que multiplicar por um x2. Por um x1, né? Um x qualquer. Um x. Como tem um 3 aqui, ele está positivo, né? Tem que fazer com que ele vá negativo. Então, vou multiplicar por positivo aqui. 3x. Porque 3x vezes... 3x vezes x² vai dar 3 vezes x³. Aí está positivo, ele vai negativo. Vai ficar menos 3x³. Beleza. Agora, observa. Já multipliquei o primeiro. Agora, vou multiplicar pelo segundo elemento. 3x vezes menos 4. Isso aqui vai dar menos 12x. Então, menos 12x ficou negativo. Então, vai positivo para cá. Mais. Tem que colocar todo mundo que é semelhante embaixo do outro. Mais 12x. Agora, eu posso subtrair isso aqui para dar continuidade. Então, 3x com sinal contrário aqui. Menos 3x³. Vai embora. Ficou menos 5x². Corta esse com esse. Mais 20. Beleza. Agora, eu tenho que procurar um valor que eu multiplique aqui. O x² para alcançar esse x². Já observa que ele vai ter que ser negativo. Para ele ir com sinal positivo. Então, vou multiplicar por menos 5. Menos 5. Desde x², dá menos 5x². E vai com sinal positivo. 5x². Menos com menos dá mais. Então, 5 vezes 4 dá 20 positivo. Vai com sinal contrário, menos 20. Então, cancela isso aqui. Dá zero. Pronto. A largura que eu quero é igual a 3x menos 5. Gabarito. Letra B. Então, pessoal. Vamos resolver a questão de número 4. Sabe-se que a massa de certo grão é cerca de 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 gramas. Deseja-se pôr feijões em saco de 25 kg. Quantos grãos de feijão aproximadamente serão postos em 30 sacos? Então, bora lá. Bora para a solução. Olha o que é que eu posso relacionar. Primeiro, eu tenho que entender o seguinte, que 1 kg é igual a 1.000 gramas. Logo, 25 kg é igual a 25 vezes 1.000. Logo, será 25.000 gramas. Beleza. Então, essa é a quantidade de um saco de feijão. Beleza? Agora, observe. Eu posso relacionar o seguinte. Eu posso fazer uma regra de 3 bem tranquila. Fazendo o seguinte, eu vou fazer a relação entre o saco e o peso dele em gramas. Então, um saco, eu já sei que tem 25. Isso aqui é a mesma cor de 25 vezes 10 elevado a 3. Porque 1.000 é a mesma cor de 10 vezes 10 vezes 10. E isso é a mesma cor de conserva a base e soma os expoentes. 1, 1, 1. 10 elevado a 3. Pronto. Então, um saco, ele tem 25 vezes 10 elevado a 3. Ok? Logo, 30 sacos vai corresponder a x. Multiplicando, x vezes 1 dá x. Isso aqui vai dar 30 vezes 25 vezes 10 elevado a 3. Pronto. Deixa aqui. Isso aqui é o peso de 30 sacos. Beleza? Agora, o que ele quer? Quantos grãos de feijão caberão nesses 30 sacos? Beleza. A relação entre o grão do feijão, feijão, e o peso do feijão. Então, um feijão, ele tem 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 grama. Logo, quantos feijões irão caber em 30 sacos? 30 sacos é 30 vezes 25, que tem esse peso todinho em gramas. 10 elevado a 3. Então, vou multiplicar meio pelos extremos, vai ficar 2,5. 2,5 vezes 10 elevado a menos 1, vezes y, igual a 30, vezes 25, vezes 10 elevado a 3. Agora, isso aqui vai passar dividindo. y é igual a 30, vezes 25, vezes 10 elevado a 3. Isso tudo dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Agora, veja só. Tem um 25 aqui e tem um 2,5. Eu posso tentar tirar essa vírgula. Para tentar tirar essa vírgula, eu sei que 2,5 é a mesma cor de 25 sobre 10. E isso é a mesma cor de 25, vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Então, já posso organizar isso aqui. Vai ficar assim. 30 vezes 25, vezes 10 elevado a 3. Vai ficar 25, vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. V10 elevado a menos 1 vai dar 10 elevado a menos 2. Isso aqui vai ficar assim. Igual a 30 vezes 25, vezes 10 elevado a 3. Isso tudo dividido por 25, vezes 10 elevado a menos 2. Agora, eu posso cancelar o 25 por 25. Vou fazer agora aqui em cima. Vou apertar aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Y, eu quero saber, que é justamente quantos grãos de feijão aproximadamente serão postos em 30 sacos. Vai ficar 30. V10 elevado a 3. Sobre 10 elevado a menos 2. Veja que tem um expoente, tem uma base, um expoente negativo. Quando ela subir, ela vai subir com o sinal que é positivo. Então, vai ficar Y é igual a 30, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a, está menos 2, vai mais 2. Então, vai 2. Agora, eu posso observar que o Y é igual a 30, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 2. Conserva a base, somos expoente 3 mais 2, dá 10 elevado a 5. Então, isso aqui vai ser quem? Y vai ser quem? Vai ser 30 e acrescentar 5 zeros. 30 e acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai dar... Quantos grãos? 3 milhões de grãos. Letra D, resposta. Então, o gabarito seria 3 milhões de grãos. Ok? Então, o gabarito da questão, letra D. Vamos para a próxima questão. O automóvel movimenta-se com velocidade constante em uma estrada. O quadro mostra sua posição em função do tempo. Aí, o tempo zero, posição 50. Tempo 2, 210. Tempo 5, 450. Tempo 9, 670. Após 12 horas, qual a posição do automóvel nessa estrada? Então, ele quer a posição do automóvel nessa estrada. Para isso, eu tenho que calcular a velocidade média. Em função da velocidade média, eu vou atribuir esse tempo e encontrar a distância. Eu tenho que encontrar a velocidade média. Então, como é que eu calculo a velocidade média aí? Você vai pegar tranquilamente, você vai pegar no tempo inicial, você vai pegar e o tempo final. Então, a velocidade média vai ser quem? Lá no tempo 9, tem 770. Lá no tempo 0, tem 50. Então, você vai dividir pelo tempo final e o tempo inicial. Então, vamos calcular a velocidade média. Beleza? Então, calculando a velocidade média, vai ficar o seguinte. Velocidade média. Então, a nossa solução vai ser o seguinte. A solução vai ser o seguinte. Velocidade média. Tem que calcular a velocidade média. Vai ser o seguinte. A posição 770, o tempo 9, 9 horas, menos a inicial, que é 50. Aí, eu vou pegar e dividir pelo tempo, que é 9, que é o último tempo, menos o inicial. Então, velocidade média é igual. Se é 170 menos 500, você está vendo que vai dar 720, dividido por 9. Então, 720 dividido por 9, a velocidade média é igual a 80 km por hora. Então, está aí. Encontrei a velocidade média. Agora, eu vou calcular a distância, né, pessoal? A distância, geralmente, a gente representa por S, mas eu vou representar aqui por D. A distância em relação ao tempo vai ser quem? A distância em relação ao tempo vai ser a velocidade média vezes o tempo, mais a posição inicial. Então, meu cálculo vai ser o tempo, mais a posição inicial, que é 50. Como ele quer em 12 horas, basta eu substituir aqui, ó. D de 12 horas é igual a velocidade média, que é 80, vezes o tempo, que é 12, faz 50. Então, a minha distância em 12 horas, eu vou estar em qual posição? Faz aí 80 vezes 12, dá 960, mais 50. Então, a minha distância em 12 horas, 960, dá 1010, né? Então, eu vou estar no quilômetro 1010, gabarito, letra D. Ok? Muito bem. Está aí, gabarito. Vou diminuir o zoom aqui para você ver, ó. Está aí, gabarito, letra D. Vamos para a sexta questão. Antônio trabalha como vendedor de uma empresa. Mensalmente, seu salário é calculado da seguinte forma. Uma parte fixa de 3.636 faz 5% do valor de vendas. Em certo mês, Antônio recebeu 7.646 de seu salário. Quantos reais foi o valor de suas vendas nesse mês? Então, observa. Eu vou fazer aqui uma funçãozinha, ó. Vou pegar aqui minhas variáveis, vou fazer uma solução. Eu vou chamar a variável S de salário, é igual ao valor fixo, que é 3.636, mais 5% do valor de venda, vou chamar de V. Esse valor de suas vendas, eu vou chamar de V. O salário, que é uma parte fixa, né, salário mensal, vou chamar de S, ok? Então, ele pergunta, em certo mês, ele recebeu 7.646 de seu salário. Então, aqui é o S. Então, vai ficar 7.646 é igual a 3.636, mais 5 sobre 100, vezes o valor de vendas, que é o que ele quer. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 7.646 menos 3.636 é igual a 5 sobre 100, vezes a venda, que é o que eu quero. Passa essa subtração aí, você vai perceber que vai dar 4.010. Então, se você pegar esse aqui, vai dar 4.010, então eu vou dizer o seguinte, que 5 sobre 100, vezes v, é igual a 4.010. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui em cima, ó. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, vai multiplicando, vai ficar assim, ó. 5v é igual a 4.010, e acrescenta 2 zeros. 1, 2, então o valor de venda vai ser aqui, 4.010, tem 1, 2, 3, né? Tem 3, 1, 2, 3, 4, 101 mil, dividido por 5. Então, o valor de vendas, se eu calculei, vai dar 80.200. Então, o gabarito tem que ser 80.200, gabarito, letra C. Ok, pessoal? Então, resolvemos aqui uma bateria de questões para institutos federais. Espero que você tenha entendido. Se tiver dificuldade, retorna e avisa aí nos comentários para que eu possa trazer mais questões das suas dificuldades, tá bom? Espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti